Estou olhando o lado dos gestores, dos povos que estão com o poder na mão. Não olham para o povo. Nem os fãs. Tem muita amizade, tem muitos fãs. É os gestores que esquecem, estão com o esquecido. Se você tem um artista na sua terra, você tem que puxar por ele, ver, incentivar, amar, procurar ver o que está faltando, o que não está. É verdade. É complicado. E para onde eu vou levando Itamaracá nas costas, levando Recife nas costas, a cultura toda nas costas, um peso danado. Eu levo e trago e não me canso. E por que não olhar para a Lia? Vou esperar morrer? Não adianta mais não. E de onde vem essa força para ela não cansar? Deus. Realmente, Deus me manda o Espírito de Luz. O amor. O amor. É a paixão pelo que faz. Isso. E cabe a gente também reconhecer e valorizar ela enquanto artista. E fazer o nosso papel também de cobrar a esses gestores, como ela está falando, de dar esse reconhecimento. Esse também é o nosso papel. A partir do momento que a gente pede, que a gente cobra, que a gente quer o reconhecimento dessa mulher, que a gente quer o reconhecimento dos nossos artistas, que a gente quer que Lia se sinta grande e reconhecida. No nosso município, por exemplo, aqui em Garassu, cabe a gente fazer esse papel e cobrar, porque às vezes o juiz não está acomodado, então às vezes precisa de uma só corrida. E como então? Mas a gente vai batalhar para poder mudar essa realidade. Essa realidade. hoje vem uma nova geração que está também ciente disso e que sabe o papel que tem que ocupar. Quem está em contato, quer se encontrar com a linha para saber como é, se é fácil, se é difícil. Porque a juventude de hoje, tudo que interessa a ele, quer saber. E eu estou aqui bem tinhando para responder. E ela está sempre disposta a responder, a gente já está disposta a receber todo mundo. E aí